Consagração a Nossa Senhora, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Produção Milícia da Imaculada Maio é o mês de Maria, mês desta mãe modelo e mestra para os seus filhos e filhas. Porque Maria Santíssima é Mãe, a sua devoção ensina-nos a ser filhos. A amar de verdade e sem medidas. Ensina-nos a estar alegres, sabendo que nada pode destruir a nossa esperança. O princípio do caminho que leva à loucura do amor de Deus é um confiado amor à Virgem Maria. A sua devoção ensina-nos a ser simples, sem as complicações que nascem do egoísmo, do pensar só em nós mesmos. É fundamental que cada cristão faça a sua experiência com Maria para descobrir por si mesmo. É nesta experiência o momento de conversar amorosamente com Maria, Maria abrindo-lhe o coração, confiando-lhe as dificuldades e pedindo-lhe ajuda para conhecer e seguir fielmente a Jesus Cristo. Maria semeava o bem em todos os ambientes de dor. Sábia, Maria testemunhava os dons do Espírito Santo. No mundo em conflito, ela lutava pela fraternidade, mas não perdia o ânimo diante dos contratempos. Consagremos-nos a Mãe e digamos, Mãe, iluminai-nos, inspirai-nos da defesa da vida. Dai-nos coragem para combater a injustiça e a servir os irmãos. Ajuda-nos, ó Mãe, a buscar o Espírito Santo que dá vida, a força, para nos renovar e honrar a Santíssima Trindade. Amém. Unidos pela fé, juntos com Frei Sebastião Benito Coalho, renovemos a consagração à Nossa Senhora. Virgem Imaculada, minha Mãe Maria, eu renovo hoje e sempre a consagração de todo o meu ser, para que disponhais de mim para o bem de todos. Somente peço que eu possa, minha Rainha e Mãe da Igreja, cooperar fielmente com a vossa missão de construir o reino do vosso Filho, Jesus, no mundo. Para isso, vos ofereço minhas orações, sacrifícios e ações. Ó Maria, concebida sem pecado, a rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. Pela intercessão da Virgem Imaculada, Nossa Mãe, abençoe-vos, ó Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pai, Filho e Espírito Santo.